Rodrigo Oliveira Batista, boa noite. Danilo Gentili deu uma entrevista, agora há pouco, no podcast, dizendo que eu tinha chamado ele e o Rafinha Baço de Estupradores e teria dito que eles mereciam levar pedaços. Houve isso mesmo, mas de jeito nenhum, cara. Imagina, Danilo Gentili inventou isso da cabeça dele, mentiu descaradamente, jamais chamaria alguém de estuprador e diria para as pessoas jogarem pedaços. Imagina, cara, o cara inventou isso da cabeça dele, um tremendo mentiroso, um grande cascateiro.